Pois é, agora o bicho vai pegar, é aquela luta que eu chamei a sua atenção, grande desafio, Adam Bombi, que você está vendo aí, o filho da bomba, produto de uma explosão nuclear, mas quem chega para enfrentá-lo hoje é o adversário que a gente confia aqui. Aí está, Salmaico, você confia, o destruidor de corações, olha só a galera, a moçada fica enriquecida, aí é só pela beleza dele né, mas o Adam Bombi vai tirar esse brinquinho a tapa viu Valadares, olha aí, você é lutador, você é lutador Valadares? Não, não, vamos ver, deixa ele lutar meu amigo, você vai ver agora, porque semana passada eu chamei a sua atenção, o Adam Bombi vai pegar na outra semana, que é hoje, chegamos nela né, chegamos no dia do programa, um adversário a altura, aí que eu quero ver se ele realmente é o filho da bomba dele ou é o filho só de um draco. Aí portanto, o Shawn Michaels, com 234 libras, já começou levando ali ó, tá certo, o Adam Bombi aprendeu, tem que bater antes do adversário. Tem 109 quilos, o Shawn Michaels, viu só, bateu um tiro de meta com o Shawn Michaels, ora, 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 o Shawn Michaels está sentindo muito, foi colocado nas cordas e ele bateu um tiro de meta, foi uma bomba. Tá tirando um brinquinho, tá tirando um brinquinho pra lutar. Tirou o brinquinho, caiu o brinquinho pra todo lado lá, olha só, olha como ele faz. Super quer tirar a manchete, a grande jogada. Mas é muito violento o Adam Bombi, agora ele conseguiu chegar. Mas se ele conseguiu chegar, ele não podia pular a corda, o Adam Bombi não estava descendo, ele voltaram ao ringue, ele teve que usar de tudo pra poder chegar de novo lá no ringue. E agora toma o Adam Bombi, vamos ver, grande toco, grande toco, vai socar o pilão, olha só, vai socando o pilão, o Shawn Michaels. Veja bem, como ele pega ali agora, no braço esquerdo, um Adam Bombi, corta o golpe, tenta encostar, tenta encostar, acabou, acabou, acabou. Dois segundos apenas, hein, dois segundos apenas. Adam Bombi volta pro ataque ali, torcendo, o braço esquerdo no Michaels. Veja ali, há uma verdadeira tortura em cima do Shawn Michaels. Mas ele é muito forte, é uma luta muito equilibrada, vamos ver É uma luta muito equilibrada, tá aí o Chalmaikos Grande toco, grande toco, bate direto, bate direto, Adambom começa a sentir Quer dizer que vale tudo isso, Valada Começa a sentir, foi jogado no canto do corner, lá vai ele, sai fora Adambom Chalmaikos, está pra ele outra vez Chicote, chicote, fica difícil agora pro Chalmaikos Na base do braço esquerdo, na base do braço esquerdo É um deslocamento de base, tá sentindo só o Marikos Despedaçador de corações que está fazendo a galera feminina sobretudo soltar gritos frenéticos Tá sendo ele despedaçado, será? Vamos ver, olha só como ele bate com a direita, com a direita Deu dois golpes, Adambom foi, jogou ele ali Detetou, botar, ficou, olhando pra ontem, não pode, não pode Jogado na bola, olha como ele foi jogado, como se fosse uma cesta de basquete Lá bateu um tiro de meta, agora fez uma cesta de três Só que voltou agora, Chalmaikos, num grande golpe, num grande balão, olha o que ele vai fazer Foi pra cima dele do lado de fora do ringue, olha como ele vai batendo Deu três diretos e volta lá pra o tablado Que coisa incrível, que coisa incrível Como o Adambom não voltou, ele foi lá e buscou O Chalmaikos quer o Adambom aí dentro do ringue Aí é que foi o erro dele, viu? Aí é que foi o erro dele Não devia ter deixado lá, o juiz contava lá dali Vamos ver, lá de cima Chegou o meu avião, espetacular, Chalmaikos Espetacular, um, dois, três, agora foram três Só dois, Valadares Foram três, foram três, foram três Só dois Pra mim a luta tinha acabado ali Ora, ora, ora E agora ele bateu, trocou, cortou o golpe Vamos ganhar logo essa luta aí pra acabar com os coraçõezinhos Olha, recuperando-se na luta Veja, bem Chalmaikos Foi jogado Parou agora no braço de ferro Parou agora no braço de ferro Olha que bomba aquele deu Que bomba aquele deu Fala a verdade Tem que ser também campeão É uma luta muito igual É uma luta muito igual, Gabriel Aqui pra nós, né? Realmente O Adambom já aprendeu a lição Agora não vai brincar mais isso, Gabriel São dois grandes lutadores Veja só A esperteza do Maikos Que abaixou a corda na hora que ele ia passar por cima Na primeira corda Olha só o que ele fez Um trapice de costas Fez o encostamento e acabou a luta Acabou a luta Um golpe incrível Ele deu com a perna de costas Atingiu a cabeça do Adambom Olha a pose dele, ó Um despedaçador de corações Fica sentado no ringue Olhando a galera Que está rindo à toa Com essa vitória sensacional Disse a você, Bob Léo Disse a você Esse aí é outra história